Vamos seguir com o esporte, porque o fim de semana foi sem muitos gols para os times da região. Dentre as cinco equipes que participam do Paulistão e do Paulista Série A2, somente a Ponte Preta conseguiu somar três pontos. Inclusive, a partida da Ponte foi contra o 15 de Perecicaba, fora de casa. Pela Série A2 jogando no Barão de Serra Negra, a equipe venceu por 2x1 os donos da casa e com a vitória divide a liderança da competição com a portuguesa Santista. Depois de quase 23 anos, a macaca voltou a vencer o 15. Tabu era ainda maior considerando os jogos que aconteceram em Perecicaba, que era de mais de 36 anos. O primeiro gol da partida foi de Gé, abrindo o placar para os visitantes. Logo na sequência, Lucas Xavier deixou tudo igual. Na segunda etapa, Dudu deu números finais para a partida, marcando o segundo e o gol da vitória do Alvinegro Campineiro. Com os três pontos, a Ponte então divide a liderança da competição com a equipe da portuguesa Santista. As duas possuem 9 pontos e 100% de aproveitamento. Ainda pela Série A2, o Primavera foi a São Paulo encarar o Juventus. O moleque travesso sai na frente com o Bruno Moraes, após cobrança de escanteio, no primeiro tempo. Na etapa complementar, Murilo aproveita a sobra após cobrança de escanteio e marca um belo gol. O empate do Fantasma. Com esse empate, então, em 1 a 1, Primavera está na quarta posição com 4 pontos. Os oito primeiros colocados avançam para a segunda fase da competição. Já pelo Paulistão, Série A1, o Guarani jogando com uma mais, não conseguiu superar a defesa do Ituano e voltou para Campinas com um ponto também. Gabriel Barros, do Ituano, é expulso no fim do primeiro tempo. Mas o Bugri não consegue transformar essa vantagem em gol. Com o empate, o Guarani fica em segundo no grupo B, com 4 pontos, atrás do São Paulo, que tem 5. A Inter também não saiu do 0 a 0 com o Corinthians jogando em Limeira. A equipe é a última colocada do grupo A, com 4 pontos. No Paulistão Série A1, as duas primeiras equipes de cada grupo avançam para a próxima fase. Na terça-feira, dia 24, o Guarani é visitante na Neoquímica Arena e vai encarar o Corinthians às 8 horas da noite. E pela Série A2, o Primavera pega o oeste às 3 horas da tarde. A ponte duela contra o Monte Azul às 7 horas da noite em Campinas, enquanto o Quinze viaja para São Caetano para encarar o Azulão às 8 da noite. Todos os jogos da Série A2 serão na quarta-feira, dia 25. E a ponte duela contra a Série A2.